Olá, para você que acompanha o Supermercado Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais. O Clube de Vantagens é um programa de relacionamento do Supermercado Ponto Novo com você, amigo cliente. E no próximo sábado, vamos realizar o sorteio de mais uma geladeira. Essa pode ser a sua. Então aproveite, vem para o Ponto Novo, faça o seu Clube de Vantagens. É rápido, é fácil, é de graça. Agora, procure uma de nossas atendentes nas lojas do Jardim Almira e do Jardim Novo. E pronto, você já está concorrendo no Clube de Vantagens do Ponto Novo, onde é gostoso comprar.